E aí E aí E aí E aí E aí Aí, meu filho, agora aqui pegou bonito no macaquinho, ó, de lado, ó, agora feito totó, viu, com rabo, com tudo, ó, solte, solte infração, solte, vixi, mariam, rapaz, agora em moral, pra não machucar aqui, vai ter que tirar, deixa eu olhar aqui, chega, solta fresco, vixi, nossa, vai atorar o dedo do bicho, e agora, solta fresco, vixi, não pegou, olha aqui, até o rabo arrancou, olha galera, olha o pezinho do bichinho aqui, se não cortou, cortou não, olha aí, olha a soltura, hoje dia sete, hoje dia sete, do dia sete, do doze de dois mil e vinte e um, de dois mil e vinte e um, um alô pro meu amigo Maciel Rocha, meu amigo Dedé Mancha, Francinil de Parelha, Júnior de Carnaúba, Raul, meu amigo Daniel Bachinde de Florânia, meu amigo Lenilson, é, deixa eu olhar quem mais aí, sim, meu amigo Arthur Mundo Vale do Açú, meu amigo Moisés, Renato, Marrequinha, Lady Gaga, Vitor Bahia, meu amigo Genin, meu amigo Fernando, botou essa peça na minha mão, meu amigo Cleitão, meu amigo João de Corrinova, meu amigo, o Hélio, o Hélio de Serra do Mel, meu amigo Mozart, e o grupo dele todinho aí, deixa eu olhar quem mais aí, galera, sim, meu amigo Cleitão, já falei, né, deixa eu olhar quem mais, meu amigo Lady Gaga, meu amigo Erivaldo, Gabriel, José Fran, Denilson, Cabeção, meu amigo Juca, Laércio, Juca, Cabeça do Melão, meu amigo Daniel, Dani, meu amigo Zé Maurício, deixa eu olhar quem mais aí, galera, meu amigo Pé de Pano, meu amigo Charlie, Carlos Motopeça, sim, meu amigo José, meu amigo, é, meu amigo Mac Rezen, que tá aí no Ceará aí junto comigo, Paulo Ceará, Cabeça do Melão, meu amigo Zé aí, Zé, é, deixa eu olhar quem mais aí, galera, o vídeo não fica grande, hoje dia, dia 7 do 12, 2021, as longas infração na pegada, meu amigo Natan, Cabeça do Melão, deixa eu olhar, meu amigo Alfredo, e a todos, galera, que faz parte da pegada ali, o vídeo vai ficar grande demais, mano, isso aqui é uma infração, viu, o primeiro de hoje, cuida.